Nesse episódio, vamos conhecer Mangaratibo, uma cidade pertinho de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Vamos ficar hospedadas num apartamento vista-mar com precinho camarada. Essa é uma viagem perfeita pra fazer com a família ou com um grupo de amigos. No condomínio tem praia com onda, praia sem onda, piscina natural cheia de peixinhos e até uma cachoeira, acredita? A diversão é garantida, sem contar as áreas de lazer para todos os gostos. Tem academia pra malhar vendo o mar, salão de jogos, parquinho e dá pra fazer aquele churrasquinho esperto, hein? É perfeito pra quem quer curtir as praias do Rio de Janeiro com segurança e comodidade. Então vem que a gente te mostra tudo! E sejam muito bem-vindos à Mangaratiba. Vou mostrar pra vocês o apartamento todo mobiliado que a gente tá ficando aqui. Olha, a cozinha é toda completa. Tem desde cafeteira até micro-ondas, fogão. Dentro aqui tem prato, tem garfo, faca, tudo que você precisa. Olha essa sala, gente! Olha essa sala com televisão, sofá, ar-condicionado e pra cá. Olha essa varanda! É uma varanda imensa, de frente pro mar. Você fica aqui, ó, só apreciando vida de rei, vida de rainha. Tem esse sofazinho. Mostra o sofazinho pra eles, mãe. Tem sofazinho, tem mesa. E todos os cômodos aqui, todos os quartos são vista-mar. Olha! Passa aqui, mãe. Passa aqui. Mostra a televisão pra eles. Tem armário, tem quarto. Lembrando que meus seguidores têm 10% de desconto. Consegui pra vocês. Tá rolando várias promoções agora. Vou deixar na tela pra você a promoção que tá rolando. Que tá incrível! Olha esse banheiro. Tem dois banheiros aqui, gente. Esse é um, dois. Vem ver o outro banheiro. Tem outro banheiro aqui. São dois banheiros e dois quartos aqui. Cabem até oito pessoas. É excelente pra você vir com a sua família. Esse quarto também tem ar-condicionado, televisão, guarda-roupa. E também, ó, tem vista para o mar. Se você quiser receber os 10% de desconto, é só ficar atento aqui ao WhatsApp que eu tô deixando na tela. Fala com eles que você tem o cupom TRIPPARTIL e aproveita. Agora eu vou mostrar pra você o condomínio aqui. Gente, esse condomínio é babado. Tem tudo aqui dentro. Desde quadra de esportes até praia praticamente privativa e piscinas. É lindo demais. Vocês vão amar. Vem comigo. E rapidinho já chegamos na praia. É super pertinho, ó. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and brace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and bath. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. E a gente acabou de ir nessa praia que tem um pouco mais de onda. Mas se você vem com criança ou se você quer algo mais light, mais leve, eles construíram aqui a piscina oceânica. É linda, né mãe? Maravilhosa. Não tem onda porque eles construíram com as pedras e aí ficou meio que um, como eu posso dizer, uma barreira. Você, as ondas não entram. Então fica uma piscina, né gente? Cheia de peixinhos. Cheia de peixinhos. Vocês vão amar. Gente, isso aqui é o paraíso. Olha só. A água é muito cristalina. Dá pra ver, ó. Até o meu pé. E olha só como é dentro da piscina oceânica. Tem um monte de peixinhos. E saiu aqui da praia, ó. Chuveirão. E aqui o condomínio é enorme. Então tem até uma van pra levar de um ponto a outro. A van é gratuita. A gente vai pegar agora. Essas vans gratuitas circulam o condomínio o dia todo praticamente. Então é uma ótima opção pra quem tá com preguiça de andar. Mas se você quiser se locomover a pé ou usando seu carro próprio, também pode ficar à vontade. E pegamos a van pra vir para o clube. Dentro do clube tem salão de jogos, tem piscina. E essa piscina aqui é com água aquecida, gente. Tem piscina tanto pra adulto quanto pra criança. Fim de tarde, água quentinha. Muito bom, né? Lembrando que quem tá no apartamento tem direito a acessar todas essas áreas. Mas tudo que eu tô mostrando pra vocês fica dentro do condomínio. E você pode acessar o quanto você quiser. De dia, de noite. Aproveitar ao máximo. E mais. Aqui tem um restaurante também. Você pode pedir fetiscos, drinks. Aí é pago a parte. Vou passar o cardápio pra vocês darem uma olhada. E além das piscinas, no clube também tem salão de jogos, academia com diversos equipamentos, área kids pras crianças e tem até sauna, acredita? E aqui no condomínio tem restaurantes pra você almoçar e jantar. Mas caso você queira economizar, você pode trazer a sua comida de casa, uma comida congelada que é fácil de preparar, ou você pode fazer aqui mesmo. Hoje eu fiz, olha que delícia, franguinho, saladinha, purê de batata, purêzinho de batata, arrozinho. Agora bora comer, né? Só delícia! Bom dia, meus amores! Já estamos aqui tomando o nosso café da manhã. Nós trouxemos frio, os pães, fizemos uma mesa super bonita. O condomínio aqui é muito bonito, muito organizado. Você pode até, assim, no primeiro momento ficar, nossa, é muito grande, eu vou me perder. Mas tem vários guardas aqui dentro, várias pessoas pra ajudar, te dar indicação. Tudo é numerado, então é fácil de você encontrar, que você fala, ah, eu tô no 13.3, que nem a gente. Aí todo mundo fala assim, ah, é pra esse lado, é pro outro. Aí você vai se achando, sabe? Não precisa ficar com medo, não, que aqui todo mundo se ache. E não é que a gente se achou mesmo? Depois de 10 minutos de caminhada dentro do condomínio, a gente chegou na prainha. E o dia só começa mesmo depois de um mergulho no mar, né, gente? Então viemos até a prainha, que é onde tem a água bem calminha, pra mostrar pra vocês e, claro, aproveitar esse martão. Essa praia aqui é ideal pra você vir com crianças, porque a água é tranquilíssima, praticamente uma piscina. E olha só, cristalina. E pra quem gosta de pescar, pode levar a vara que atrás da prainha tem um lugar ótimo pra pescaria. E essa prainha que a gente acabou de ir também faz parte do condomínio. É só passar o farol, passar a última mansão e virar à esquerda. E aí já chegou na prainha. Incrível pensar que tudo isso fica dentro do mesmo condomínio, né? É perfeito pra ir com a família ou com um grupo de amigos. E aqui tem diversas opções de apartamento. E nesse mesmo contato que eu deixei na tela, eu falei que vocês têm 10% de desconto, tem apartamento de 2 quartos, 3 quartos e tem cobertura! Gente, eu tô simplesmente apaixonada pela cobertura, ó. Minha mãe vai apresentar pra vocês aqui a sala. Olha que sala maravilhosa, gente! Gente, churrasqueira com essa vista divina! Imagina, fazer seu churrasquinho aqui, olhando o mar. Simplesmente tudo! Acabou não, velho! Ó, cozinha toda amobiliada. Tudo que você precisa. Aqui um quarto. Ó, um quarto. Um banheiro. Mais um banheiro aqui. E mais um quarto. Nesse apartamento também cabem 8 pessoas. 6 adultos e 2 crianças. Incrível, né, mãe? Maravilhoso! Estou apaixonada! A cobertura tem um preço um pouquinho maior, mas vale super a pena porque você tem uma churrasqueira só pra você. Agora entra em contato logo porque as vagas de igual estão muito rápido. E uma coisa que me perguntaram lá no Instagram, inclusive se você não segue a gente no Instagram, aproveita pra seguir, arroba triplo partiu. Lá perguntaram assim, Ah, e se for só 2 pessoas? Tem um descontinho? Sim! Esses apartamentos são enormes, né? Que nem eu falei pra você, esse daqui cabe até 8 pessoas, tem também outro que cabe até 12 pessoas, mas se vem só o casal, só 2 pessoas, eles dão mais 10% de desconto. Então, além dos 10% do triplo partiu, você ainda tem mais 10% de desconto por ser só o casal, só 2 pessoas. E se você tá gostando desse vídeo, você tem que fazer o quê? Se inscrever, ativar o sininho, deixar a sua curtida e compartilhar com todos os seus amigos. Já manda pra galera que vai curtir esse paraíso junto com você. E depois fomos andando até a piscina oceânica, aquela piscina com água do mar que eu mostrei ontem pra vocês. E todo mundo sempre pergunta, a água é fria? A temperatura da água no primeiro momento se dá assim um... Mas depois... Nossa, gente, é muito bom. Muito bom. É assim, não é quente, tipo o Nordeste, mas também não é frio, tipo a Raial do Cabo. Fica ali naquele meio termo. Mas é bem gostosa, bem refrescante. Depois que você entra, não quer mais sair. De tão boa que é. E já saímos da piscina direto pra praia. Meus amores, a praia Porto Real é uma praia de tombo. O que significa isso? De repente você tá andando no razinho e ela afunda rapidamente. Então precisa ter muita cautela ao entrar nessa praia. Não sair daqui do comecinho. Não sair daqui do comecinho. A não ser se você souber nadar muito. Até porque essa praia não tem salva-vidas. Quase que morre aí no razinho. Quase que morre, mas sobrevivi. Uhul! E aí, gente, passando dessa praia, tem uma logo ali. Essa praia que fica depois das pedras pertence a outro condomínio. Mas quem está hospedado no Porto Real consegue acessar. É só ir andando pela areia da praia. E essa praia do condomínio Porto Real tem uma estrutura maravilhosa para os hóspedes. E vamos passar algumas informações importantes pra vocês. A primeira é que tem cadeira e mesa aqui. E como é que funciona, mãe? Tudo free. Você pode utilizar à vontade. Só fica ligado que aos finais de semana, mais gente vem, né? Ou seja... É mais concorrido. Mais concorrido. Então se você quiser mesa e cadeira, chega um pouco mais cedo e pega logo a tua. Bota as tuas coisas aqui e show de bola. Tem rede também, quer jogar bola? Pode jogar. Traz sua bola, pode jogar vôlei aqui à vontade. Futebol, futebol, tudo que você quiser pode jogar. E no final da praia, mostra ali, ó. Aquele lugar ali tem churrasqueira, gente. Churrasqueira. Então quer fazer um churrasquinho? Traz sua carne, pode trazer sua bebida também. Isso é muito importante. Pode trazer sua bebida. Ou de casa, ou ir aqui pertinho em Conceição de Jacarei. É, Conceição de Jacarei fica a cinco minutinhos de carro daqui. Então, ah, esqueceu de comprar alguma coisa, esqueceu de trazer alguma coisa, pode ir ali em Conceição. Pega, traz, faz teu churrasco, traz carvão. Importante que, aos finais de semana, a churrasqueira tem uma taxazinha. Já a dia de semana, como é menos concorrido, é só reservar e é de graça. Vou deixar essas informações aqui certinhas na tela, pra não ficar dúvida pra vocês. E o que que tem também, gente? É basicamente cascata de água doce. E é nela que eu vou me banhar agora, pra tirar esse sal do corpo. Agora, uma informação importante quanto à bebida. Não tragam garrafa de vidro. Ah, tá. Pode até trazer, mas pra você tomar no seu apartamento. Porque aqui nas áreas comuns, não é permitido. Permitido. Então, aqui na praia, eu não tenho certeza. Mas na piscina, com certeza, não pode trazer garrafa de vidro. Mas pode trazer latinha, pode trazer garrafa de plástico, de refrigerante, de água. Tudo que você quiser, pode trazer. Então, acaba sendo uma viagem muito econômica, né? Porque você gasta muito pouco aqui. Você pode trazer tudo de casa. Agora, vamos nesse banho de... Essa cascata de água doce. Tá me chamando. Que tá um calor, gente. E quando eu vi o pessoal falando que tinha uma cachoeirinha aqui dentro do condomínio, eu achei até que fosse aquela cascata ali que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas não, gente. Tem uma cachoeirinha mesmo, até com um focinho. Bem bonitinho, olha só. E aí, mãe, água gelada? Ai, uma delícia! E olha só. De frente pra praia, gente. Muito lindo, né? E você pode levar a sua comida, seu cooler pra praia. Mas, se quiser também não ter trabalho nenhum, pode comer no restaurante que fica na praia. Esse restaurante é pago à parte. Olha o cardápio aí. E outra opção que você tem é comer dentro do apartamento. Aqui você pode fazer a sua comida. A gente mesmo veio com a família. Então, enquanto a gente tava gravando, mostrando tudo pra você, a minha tia que cozinha muito bem, fez aqui um rango maravilhoso. Olha só. Estrogonofe, peixe, arroz. Isso aqui eu ainda não decifrei o que é. Macarrão, saladinha e tudo, gente. Com essa vista incrível. Olha só. E agora a gente vai pegar o carro e vai até Conceição de Jacareí. Dizem que é uns 5 minutinhos de carro. Vou lá e vou contar pra vocês. Porque no centro de Jacareí, gente, tem tudo. Então, se você quer farmácia, mercado... Padaria. Padaria. Restaurantes. Tem lá. Se bem que restaurante tem aqui dentro do condomínio também. Mas se você quiser mais opções, você pode ir até o centrinho de Jacareí. A van também passa lá. Essa van que circula aqui dentro do condomínio, ela também passa lá e ela é gratuita. Só que ela passa de tempo em tempo. Então, se você quiser, né? Mas, como eu posso dizer... Ah, mas você pode ir de van e voltar de táxi. Também é uma possibilidade. Mas se você quiser mais praticidade, você pode pegar o seu carro. que é o que a gente vai fazer agora. E aí é aquilo, né, gente? Se você tem preguiça de cozinhar, você faz o quê? Vem aqui no mercado, compra congelado, ó. Tudo congelado aqui já. Meio que pré-pronto. E muito rápido, né, mãe? Três minutinhos, muito rápido. Três minutinhos de carro, gente. Sério, você entrou no carro, chegou em Conceição de Jacareí. E por outro lado, dentro do condomínio, você fica assim, numa privacidade, né? Total. Nem parece que é tão pertinho, mas assim, é do lado. Além de mercado, restaurantes, farmácia, pertinho, você também encontra a praia de Conceição de Jacareí. Tem muitas agências vendendo passeio pra Ilha Grande e Angra dos Reis. Mas dentro do condomínio, também tem uma marina. Se você quiser fazer passeio de lancha, vou deixar um contato aqui na tela. E dizendo que segue o tripartil, você ganha desconto, hein? Nós preferimos ficar só no condomínio pra aproveitar essa estrutura maravilhosa. Aqui tem parquinho, quadras de esporte, muitas quadras de esporte mesmo. Mas a gente agora vai aproveitar o salão de jogos. Olha aí a minha mãe perdendo pra mim no pingue-pongue. Minha família toda entrou na brincadeira. Foi super divertido. À noite, você pode escolher entre jantar no restaurante do condomínio ou fazer a sua comida dentro do apartamento. E ó, antes que eu esqueça, deixa eu passar umas informações importantes pra você. Primeiro, é necessário você trazer roupa de cama, lençol pra você forrar, a cama, lençol pra você se cobrir, caso você queira. Também roupa de banho, toalha, né? E produtos de higiene, sabonete, shampoo, condicionador. Todo o restante tem aqui na casa. A casa é toda mobiliada mesmo. Tem síndrome de cozinha. Tudo que você precisa tem aqui. Gente, achei muito chique. Tem até adega. Adega refrigerada? Não, né mãe? Qual foi o nome? Climatizada. Adega climatizada. Olha que chique, gente. E Netflix, a gente fez até uma pipoquinha agora à noite, ó. Pra comer pipoca e assistir filme. Nesse apartamento que a gente ficou, tinha Netflix e Wi-Fi liberados. Bom dia, meus amores. Estou fazendo um omelete e a cozinha aqui é super equipada. Tem sanduícheira pra você fazer um misto quente, micro-ondas, cafeteira. Olha aí o nosso cafezão da manhã. E segunda-feira é dia, né? Então já viemos aqui malhar. Estamos prontinhas. Gente, e é de frente pro mar. Você fica fazendo esteira aqui, ó, com esse visual. E hoje é segunda-feira, então boa parte das pessoas que vieram pro fim de semana já foram embora. E dia de semana aqui é mais tranquilo. Então pra quem busca tranquilidade, a melhor opção é vir durante a semana. Que você pega aqui praticamente vazia, ó. Piscina oceânica, ó. Só pra gente. Que maravilha. E ó, minha mãe já tá com snorkel aqui. Isso até é uma dica muito boa. Ó, minha mãe de snorkel. Isso até é uma dica muito boa. É... Vem com snorkel pra ver os peixinhos. E se você não sabe nadar, é legal vir com macarrão ou com uma boia. Porque a piscina tem áreas fundas. E aí E aí E aqui no apartamento o check-in é 3 horas da tarde e o check-out é meio-dia. Mas se liga na dica, você pode chegar mais cedo e ir aproveitando o condomínio, toda a estrutura das piscinas, praias e só dá entrada, mesmo no apartamento, 3 horas. Assim como no check-out, você tem que sair meio-dia do quarto, mas se você quiser ficar curtindo o condomínio até tarde, você pode. Nós viemos almoçar agora na Marina. Vou mostrar a comidinha dos deuses pra vocês. O restaurante da Marina é o melhor do condomínio. O peixinho com molho de camarão é simplesmente divino e o preço também é muito bom. E assim a gente vai finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de aplicar o cupom PRIVIPARTIL pra você ganhar 10% de desconto nos seus dias de rainha ou de rei, né? E também se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa sua curtida e compartilha com todos os seus amigos. Um beijo e até a próxima. E aí, partiu?